Muita gente mudou o hábito, mudaram-se os hábitos neste momento de distanciamento social. A alimentação, eu poderia dizer, que foi algo que fez muita diferença e está fazendo. Muita gente relaxou na alimentação, passou a comer mais e algumas vezes a não comer tão bem. As atividades físicas, para muitos, foram interrompidas e isso traz muitos problemas, não só para a balança, mas para a sua saúde. E é disso que nós vamos falar hoje com o Dr. Nilton Tokunaga, diretor do HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto. Dr. Nilton, acho que as pessoas não estão entendendo, mas alimentação, exercício físico e saúde ocular, o que tem a ver uma coisa com outra? E tem tudo a ver, Dr. Nilton? É isso mesmo, Lelinha. A alimentação e a atividade física tem muito a ver com a saúde dos olhos. Por exemplo, nós temos muitos pacientes que têm diabetes e o diabetes, ele deve ser sempre controlado com a sua glicemia e muitos deles têm que tomar a medicação. Então, se há algum desequilíbrio em relação à alimentação, a diabetes pode descompensar, causando problemas oculares. Quer dizer então, Dr. Nilton, que a pessoa que tem diabetes, ela tem que ficar muito atenta, prestar atenção, porque a falta de cuidados trazem muitas consequências. Sim, Lelinha. O diabetes, ele acomete todo o nosso corpo e os olhos é uma das áreas que podem ser comprometidas. Então, quando você tem uma descompensação da glicemia, pode haver algumas alterações do fundo de olho, onde você tem vasos e esses vasos podem sofrer as alterações. Quer dizer então que a falta de cuidado, quer dizer, a pessoa que não se cuida, quem tem diabetes, fica aí o alerta, é importante se cuidar. E se não há esses cuidados, quer dizer, é um monte de consequências. E quais são as consequências em relação à saúde ocular, em relação aos olhos? A retinopatia diabética ou diabetes ocular é uma das maiores causas de cegueira no mundo. E o que ocorre é o seguinte, quando você tem um tempo maior da doença, existe também uma probabilidade maior de você desenvolver essa doença dentro dos seus olhos. Então, quanto maior é o tempo da diabetes na pessoa, vai aumentando o risco a cada ano que passa de ela ter aí um problema de diabetes ocular? É isso mesmo, Lelinha. Quanto mais tempo você tiver essa doença, é mais provável que os olhos podem ser acometidos. Nós temos dois tipos de diabetes. Você tem a diabetes juvenil e a diabetes do adulto. Então, quando você tem uma diabetes juvenil, o risco de você desenvolver uma doença nos olhos é muito maior do que no adulto. Doutor Newton, e qual é a diferença da diabetes juvenil e da diabetes adulta? O diabetes tipo 2, ele está mais relacionado à hereditariedade. E, no caso do juvenil, não. Então, o que ocorre é que quando você tem uma diabetes que começa na criança, ela é mais dependente de insulina. E o fato de usar insulina, ao longo do tempo, existe mais variação dos índices de glicemia. E é isso que pode dar alterações no vaso do fundo de olho. Doutor Newton, e neste momento de distanciamento social, as pessoas mais em casa, a má alimentação, infelizmente, vem fazendo parte aí da rotina de muita gente. Quer dizer, essa má alimentação, ela pode trazer prejuízos, né? Ela traz prejuízos, principalmente em quem tem a diabetes. E, consequentemente, acaba trazendo prejuízos aí, riscos, digamos assim, para esta questão da saúde ocular? Exatamente. O que ocorre é que, na má alimentação, você pode ter um consumo maior de carboidratos, alterando os níveis de glicemia. Essa alteração dos níveis de glicemia causam danos na parede dos vasos. E o que ocorre, então, na diabetes ocular? Você pode ter aumento de pequenas áreas de hemorragia lá dentro do fundo do olho e isso causa uma diminuição da visão. Quer dizer, é muito sério esse assunto, né? Você mencionou ainda há pouco que é uma das maiores causas de cegueira no mundo. Quer dizer, tem que estar muito atento. É um assunto importante e sério. Sim, esse é um assunto muito importante, porque o acompanhamento com o oftalmologista é muito importante e exames periódicos devem ser feitos de rotina. Vamos lá, então. Vamos falar, então, desses pacientes que precisam frequentar os médicos, tem os exames de rotina, quer dizer, tem, às vezes, doenças crônicas a serem acompanhadas e, neste momento, deixaram de fazer esses acompanhamentos. Esse momento aí de pandemia, de distanciamento social, com medo aí da questão do Covid-19, essas pessoas foram deixando os consultórios, as clínicas, os hospitais, para se proteger. Mas, então, na verdade, assim, a pessoa que precisa do exame de rotina, que tem aí um problema crônico, ela corre um sério risco em deixar de ir fazer os seus exames, quer dizer, frequentar os seus médicos com a rotina adequada. O risco dessas pessoas, nesta época de pandemia, ficarem mais isoladas em casa e com medo de fazer seus exames periódicos, isso pode causar sérios problemas, porque a falta desses exames fazem com que o médico não saiba como está a evolução da doença. A retinopatia diabética é uma doença que não tem cura, ela tem controle. Alguns pacientes precisam fazer uma cauterização dos vasos que estão alterados através de laser e também exames onde você faz uma análise da circulação do fundo de olho. A falta desses exames ou do tratamento pode causar uma séria alteração ocular, como hemorragias, áreas de má circulação e causando isquemia. Isso pode até fazer com que a pessoa fique irreversivelmente cega. Eu ia te perguntar isto, o momento em que se faz o tratamento faz diferença? Quer dizer, se a pessoa demora muito para procurar um médico, isso acaba, digamos, prejudicando ou sendo mais difícil? Sim, a maior parte dos pacientes que têm diabetes, elas não têm, às vezes, a consciência do quão é importante essa avaliação periódica. E muitos deles vão vir aqui já com o quadro mais avançado da doença, cujo tratamento começa a ficar mais difícil. Quanto mais precoce um paciente que seja diabético faça um controle periódico com seu oftalmologista, é muito mais tranquilo que eventuais alterações oculares que venham a ocorrer sejam tratadas para impedir que a evolução vá para uma gravidade maior. É, fica aí então a orientação, as pessoas principalmente que têm aí um problema de saúde, um problema crônico ou que sentem que há qualquer coisa errada, não deixe de procurar o seu médico, não deixe de ir ao seu exame de rotina, porque é preciso e necessário, né, doutor Newton, que esses exames sejam feitos e acompanhados. Nessa época, sem dúvida, todo cuidado é pouco. Medidas que as pessoas têm que fazer, de uso de máscara, álcool gel, devem ser feitas mesmo. Mas não deixar de fazer seus exames de rotina, principalmente aquelas pessoas que já têm uma doença crônica. Nós do HO tomamos todas as medidas necessárias para que a consulta seja feita com toda a segurança. Portanto, não deixe de fazer suas consultas de rotina. É isso aí, doutor Newton. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, por disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco, trazendo esse conteúdo tão importante para todos nós. E fica os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que abre as portas para nos receber e levar este conteúdo tão importante para o seu bem maior, que é a sua saúde. O HO cumprindo com todas as normas para trazer um atendimento de segurança para você. E até a próxima!